Boa tarde, pessoal. Meu nome é Larissa, tenho 23 anos. Como muitos já sabem, eu sou policial militar. Tenho um vídeo que gravei há uns 3 anos atrás no outro canal, mas é o canal da minha irmã, mas eu vou dar uma contextualizada. Enfim, apressei o concurso com 17 anos, passei, fui chamada com 18, mas foi o tempo das provas. Se eu tivesse 17 anos, quando tivesse sido chamada, tendo terminado o ensino médio, não faria problema. Então, estudei há mais ou menos um a dois meses e fiz a prova. Após isso, que deu tudo certo, que fui aprovada, treinei para o TAF e no final deu tudo certo. Mas eu vou deixar o link do outro vídeo, que é essas perguntas. Se você tiver curiosidade, vocês podem ir no outro vídeo, para esse vídeo não ficar tão alongado, certo? Então, vai ter a pergunta. Então, vamos começar a pergunta. Mais feita, né? Que é, vai ter concurso em 2019 ou não? Vai ter concurso da PM em 2019. Essa é uma questão difícil de responder, porque não depende da gente, depende do Estado. Como a gente sabe, o último concurso foi em 2012. Nós já estamos em 2019, ou seja, o efetivo está defasado. Nós precisamos de policiais militares. Uma, porque, querendo ou não, nós perdemos policiais militares. Policiais militares morrem, policiais militares se aposentam. E tem uma grande quantidade de policial militar que passa em outro concurso e sai da polícia. Ou seja, o efetivo está defasado. Porém, o nosso governador não nos dá uma certeza se terá ou não. Mas, na última... Dia 22, 21... Dia 22. A gente deixa o link. Eu vou deixar o link. No dia... No dia... No dia 21 de março, o Cobra Repórter, se eu não me engano, ele é deputado, ele teve reunião com o governador Ratinho Júnior, o qual, segundo ele, afirmou que terá duas mil vagas a partir do segundo semestre. Não temos certeza e não podemos afirmar nada, mas seria muito bom se tivesse. Vamos para a próxima pergunta. Ah, fala aqui. Ah, outra coisa. Não é aproveitado para estudar, não é o periodical. Não sei se tem que aproveitar para estudar, porque muitos me perguntam se abre concurso todo ano. Não, não é todo ano que abre para soldado. Como eu disse, o último concurso foi em 2012. E nós já estamos em 2019 e não teve mais nenhum. Porém, para oficial, que é o CFO, abre todo ano. Todo final do ano tem prova. E a prova é feita junto, é a mesma prova da federal, é o FPR. Você vai entrar no site, você vai se inscrever como se fosse para o vestibular, só que na hora da opção do curso, seja lá direito, educação física, medicina, você vai marcar CFO para FM ou BM. Porém, as vagas são baixíssimas e a concorrência é muito alta. Sem contar que o conteúdo é bem mais difícil do que para soldado, certo? Qual que é a próxima pergunta? Pergunta sobre idade, a CNH. Ah, gente, só uma coisinha. Deixa eu só falar a diferença entre o CFO e o CFSD. O CFSD, ele é o curso de formação para soldados. Ou seja, você vai ingressar na polícia militar através dele como soldado, que é o praça. O praça vai de soldado até subtenente. Você ingressando como soldado, você tem a possibilidade de chegar até subtenente. A partir daí, você não consegue subir mais nenhum nível na carreira. Isso, a partir de subtenente, você vai ter que fazer o CFO. Seja você já policial militar ou não. Você não sendo policial militar e fazendo CFO, você já vai ingressar como oficial. Você não vai ser soldado, nada do tipo. Você já vai ingressar como oficial. Você vai ser cadete, são três anos de escola. Você vai ficar três anos de escola. Serve como um curso superior. Você vai ser, salvo engano, é bacharel. Profissional de segurança pública, né, no caso. E a partir daí, você pode até fazer pós-graduação, enfim. Mas são três anos como cadete. Depois desses três anos, você sai aspirante. Você tem um estágio ali como aspirante. Pra depois sair segundo-tenente. E após isso aí, após os anos, você automaticamente vai sendo promovido. Certo? Qual que é a próxima pergunta? Tem o meu câmera meio aqui, que ele quer me passar nas perguntas. As perguntas sobre idade, tamanho, se vai exigir CNH. Idade. Idade, tamanho e CNH. Tudo depende do edital. Não tem como eu falar, ah, tem que ter carteira, A ou B, ou se é exigido ou não. No último concurso, que foi o concurso que eu fiz, eles não exigiram CNH. Logo, eu pude entrar. Eu tinha 17 anos, então não tinha como eu ter CNH. Então, o que foi exigido? Não foi exigida idade mínima. Desde que você tivesse com o ensino médio completo concluído, você já poderia fazer sua inscrição e participar do concurso. A idade máxima, pra quem? Pra ampla concorrência, no caso, eu digo até pro CFO, né? Seria 31 anos incompletos. Ou seja, no dia da inscrição, você tem que ter 30 anos, 11 meses e 29 dias. Se você tiver 31, você já não pode mais fazer a inscrição. E para o CFO, pra quem já é policial militar, é indeterminada a idade. Mas caso não seja, é 31 incompleto. Idade mínima, então, como eu já falei, depende do edital, se vai exigir ou não. E a CNH também depende do edital. Por isso, tem que ficar atento ao edital. Você pensa em prestar outro concurso? Eu penso. Penso sim, porém, estou muito feliz com a minha carreira. Amo o meu trabalho. É o que eu sei fazer. É o que eu sempre quis ser. E é o que eu amo. Mas a gente não pode parar de estudar, né? Então, agora, esse ano, eu voltei a estudar aos poucos. Estou estudando. Não que, ah, se abrir um concurso, ah, eu quero fazer tal coisa, eu vou sair. Não, eu vou sair se eu achar alguma coisa que me interesse. Mas por quê? Não é nada em relação a carreira é ruim? Não, não é. É mais por questão, ó, do governo mesmo. Questão de governo. Tá, às vezes, atrás... Não, não. Aqui no Paraná não acontece. Mas por enquanto, né? Mas nos outros estados acontece muito de atrasar salário. A gente tá sem reajuste já faz anos. A gente não tem reajuste salarial. A gente, como vocês muitos não sabem, mas é o nosso salário, é aquilo lá. A gente não ganha nada mais. A gente não ganha hora extra. A gente tem que tirar a escala extra, mas a gente não ganha hora extra. Não tem vale alimentação. A gente tem que se deslocar, muitas vezes, quilômetros pra trabalhar. Eu mesma, eu trabalho a 200 quilômetros da minha casa. A gente, muitas vezes, tem que gastar com deslocamento. Hoje em dia, no meu caso, eu vou até uma parte, vou de carona com ônibus. Às vezes, pego carona com pessoa civil. Mas tem uma parte que a gente tem o apoio da viatura. Mas tem lugar que não tem. Então, a gente tem que gastar com deslocamento. Sem contar que a gente não tem adicional de periculosidade, não tem salubridade, nada. É mais por questão financeira mesmo. Mas é um trabalho que eu amo e é ótimo. Enfim, a estabilidade é enorme. Tatuagem. Pode ou não pode? Então, tatuagem. Quando eu fiz o concurso, eu não tinha nenhuma tatuagem. Mas o que acontece? Tem uma lei que eu não vou saber especificar qual lei que é. Mas ela disse que você não pode ser proibido de prestar nenhum concurso ou ingressar em nenhuma corporação por conta de ter tatuagem. Porém, tem que estar na PMPR, tem que estar em acordo com as diretrizes. Quando entra, eu fiz essa tatuagem e ela é aparente. Mas eu fiz ela depois que eu já estava na polícia. Porque no edital, ele diz que não pode ser tatuagens que ficam aparentes quando você está de farda ou com um uniforme de educação física. E não pode ser nada que faça apologia, crime. Enfim, ela tem que estar tudo em acordo. Você não vai me desenhar um palhaço na perna e querer entrar para a polícia. Porque todos nós sabemos o que significa um palhaço. Você não vai fazer uma tatuagem que vai associar alguma organização criminosa, enfim, alguma facção que você não vai entrar. Então, tem que ser tatuagens que estejam condizentes e que não estejam aparentes. Depois que você entrar, se você for fazer alguma tatuagem aparente, o certo é catalogar cada uma delas junto ao seu batalhão. Mas, enfim, especificamente no último edital da PMPR, o que dizia é que você não poderia ter tatuagens que ficassem aparentes no fardamento. Então, assim, se você tiver tatuagens pequenas, até tatuagens grandes, mas que não fiquem aparentes, jóia! Se você tiver tatuagens que estão em acordo e não tem nada a ver com crime, etc., jóia! Pode entrar. E aí, depois que você entrar, daí, Deus na frente sempre. Temos mais alguma pergunta? Sim. Qual é a sua arma e você costuma levar em todos os lugares? Minha arma é uma PT 840. A tropa, a maioria do armamento da tropa, é PT 840 ou a 24 barra 7. A gente tem algumas glocks, mas eram para o BOP. Então, a minha 840, ela é grande, gente, ela é grande. Apesar de ser grande, eu tenho que andar com ela, sim, 24 horas. Se eu resolver, se eu quiser sair e falar, não, eu vou deixar em casa, mas é responsabilidade minha. Ela está na minha cautela. Então, se alguém, por um acaso, entrar na minha casa e roubar a minha casa e levar a minha arma, é responsabilidade minha. Então, eu me sinto mais segura na condição de policial militar com a minha arma. Até porque muita gente aí sabe que eu sou policial militar. Então, não que às vezes a pessoa vá fazer alguma coisa contra mim, mas às vezes eu possa estar em algum local e acontecer alguma coisa. A pessoa vê que eu sou policial, sabe que eu sou policial e vai recorrer a mim. O que é que eu vou falar se eu estiver sem a minha arma, entendeu? Então, eu, Larissa, me sinto mais segura com a minha arma onde quer que eu vá. Muitas vezes não tem como eu carregar ela no corpo, que é o ideal, porque para nós mulheres é muito mais complicado usar a arma no corpo do que homens que têm roupas que são mais largas, enfim. Mas quando não dá, eu sempre estou com ela na minha pochetinha de perna ou numa bolsa, enfim, mas sempre está comigo. Mas enfim, pessoal, é basicamente isso. Esse vídeo é mais para reativar o canal, para avisar vocês que eu voltei com o canal. Então, se você tiver mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, mandem no meu Instagram, que eu vou estar organizando aí, separando as perguntas por temas, para poder ficar melhor para vocês. Então, se você tiver pergunta, tiver dúvida, manda para mim no direct, que eu vou dar um jeito de responder. E, enfim, para vocês que estão esperando o concurso, fiquem ligados no meu Instagram que eu vou avisar. Quando eu ficar sabendo, eu vou avisar. E não se preocupem, vocês não vão perder edital, não vão perder prazo para se inscrever nem nada. Mas o que eu deixo para vocês, gente, tem que salientar que vocês têm que estudar. Não adianta esperar abrir o edital. Assim, eu não vou ser hipócrita de falar que eu estudei, porque, como eu falei, eu estudei pouco. Mas eu não sabia que abriria. Então, foi assim, foi uma coisa que eu terminei o colégio em dezembro, fiz minha formatura na semana que eu fiz minha formatura, entrei na internet, vi o edital e fiz. Eu ia viajar, viajei e voltei. Eu tive entre um e dois meses para estudar. Mas a minha sorte foi que eu tinha acabado de sair do colégio. Então, tipo, o conteúdo estava fresco na cabeça, porque, como a maioria sabe, para o concurso de soldado é nível médio. Então, estava tudo fresco na minha cabeça. Se eu já tivesse há mais de um ano sem estudar, seria hipocrisia minha estudar um, dois meses e falar para vocês estudarem. Porque não é fácil. Por mais que seja ensino médio, tem muita gente estudando. Então, o nível dos concorrentes vai lá em cima também. Então, quanto mais preparado você estiver, é melhor para você garantir uma colocação melhor. Portanto, que se eu tivesse ido melhor no meu concurso, eu estaria trabalhando aqui na minha cidade. Eu não precisaria pegar 200 quilômetros de estrada para trabalhar. Então, isso conta muito na hora de você escolher onde você vai fazer a escola e onde você vai trabalhar. Então, continuem me acompanhando no YouTube, continuem me acompanhando no Instagram. Eu vou deixar os links das minhas redes sociais para vocês acompanharem. E assim que eu souber de alguma novidade, eu aviso vocês. Tá bom? Beijo!